Opa pessoal, tudo bom? Meu nome é Thiago Rodrigues e a gente está indo para a segunda aula de Wordpress. Na primeira aula a gente viu um pouco sobre o que é CMS, alguns modelos de CMS, os tipos, Wordpress, Joomla, PrestaShop, Magento, enfim, tanto a teoria como alguns exemplos de CMS. E hoje a gente vai dar o primeiro passo aqui para começar a construção do nosso site, que é registrando um domínio. Então muita gente tem dúvida, muita gente me pergunta, Ah Thiago, como é que eu vou fazer para registrar meu domínio? Eu não sei nada, não sei onde é que eu encontro, não sei nem onde é que eu procuro, quanto mais onde eu vou encontrar. Então assim, para começo, como a gente sabe esse é o primeiro passo, a gente precisa entender o que é o domínio. E o domínio nada mais é do que esse endereço aqui. O domínio da plataforma Facebook é facebook.com. O nome do site poderia ser Facebook, mas o domínio poderia ser Facebook Brasil, OláFacebook.com, tanto faz. Ele poderia comprar vários domínios, mas você tem que ter em mente que o nome do seu domínio normalmente vai ser o nome da sua empresa, o nome da sua marca ou o nome do seu produto, tá certo? Então, no nosso caso, a gente vai trabalhar com o Expert WordPress e a gente vai acessar o site registro.br, tá certo? Registro.br Registro.br, ele é o órgão aqui no Brasil responsável por gerenciar todos os domínios, todos os pedidos, congelamento, expiração, ele realmente gerencia todos os domínios existentes aqui no Brasil. Então, se você quer comprar o seu domínio já no órgão responsável, basta acessar o site e logo de entrada você já tem a área para procurar o seu domínio. Então, a gente vai digitar o endereço que a gente procura, no nosso caso, o expert.wordpress.com.br e pesquisar, tá certo? Quando a gente pesquisa, ele já diz que não está disponível para registro. Motivo, domínio já registrado, tudo bem? Então, assim, esse domínio, no caso, a gente não vai poder mais registrar, mas nada é o fim do mundo, até mesmo porque foi eu que registrei esse domínio. Então, a gente vai trabalhar com esse domínio daqui para o fim do curso. E não tem nenhum problema. No seu caso, você vai procurar o domínio da sua marca. Agora, nesse exato momento, você pausa esse vídeo, entra no registro.br e dá o primeiro passo, que é procurar o seu domínio. Tá certo? Então, se a sua marca é de roupa, moda feminina, você vai digitar modafeminina.com.br e pesquisa, se esse for o nome da sua empresa, tá certo? Aí, ó, não está disponível, motivo de domínio já registrado. Então, assim, vocês vão encontrar inúmeros domínios que já estão registrados, sim. Muitos domínios já registrados. Então, vocês têm que fazer uma boa escolha e fazer uma escolha não muito longe da proposta de vocês. Tá certo? Bem, se a gente procurar um domínio qualquer... Um domínio qualquer para registrar, eu bati aqui no teclado, né? Para sair algum texto muito diferente do normal. E para ver se haveria o registro desse domínio. E tem. Ele está disponível para registro. Então, agora a gente, diferente da opção que a gente antigamente que era só de conferir se estava registrado ou não, agora a gente tem a opção de registrar. Mais uma vez, você vai procurar. E se tiver disponível, ele já vai aparecer esse botão, registrar. O que você vai fazer? Clicar em registrar. Tá certo? Você vai colocar o seu CPF ou CNPJ. E vai fazer o passo a passo do registro do domínio. Tá certo? Então, aqui, você vai colocar o seu CPF, seu CNPJ, e dar continuidade ao processo até o último passo, que é o pagamento. Você vai fazer o pagamento do seu domínio. E a partir do momento que o seu domínio for confirmado, o seu pagamento for confirmado, você vai ter esse domínio em sua posse. Perfeito? Bem, após cadastrar-se no registro.br, a gente pode acessar o painel como usuário. Então, aqui eu estou como meu usuário. E a gente vai encontrar os nossos domínios, tá certo? Os domínios que a gente já registrou. No caso, a gente tem aqui o Expert WordPress, e é ele que me interessa, né? É ele que a gente precisa editar. Então, eu vou dar um clique simples aqui nele. E a gente vai chegar nessa área, que é de DNS, tá certo? DNS. E é isso aqui que a gente vai alterar para apontar o nosso domínio para o nosso servidor. Mas para entender um pouco da ligação do domínio com o servidor, você precisa assistir a próxima aula, que é Contratando um Servidor. Te espero lá!